Diante da repercussão das investigações da CPI da pandemia e do Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária do contrato para a aquisição da Covaxin. Isso no dia em que a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial do imunizante. O anúncio da suspensão foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em relação ao contrato da vacina Covaxin, por orientação da Controladoria Geral da União, decidimos suspender o contrato para que análises mais aprofundadas sejam feitas. A decisão pela suspensão foi tomada depois do governo federal apresentar três versões sobre as providências tomadas para apurar supostas irregularidades na contratação da vacina indiana Covaxin. Primeiro, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, afirmou que a nota fiscal apresentada como prova por Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Ministério da Saúde e pelo irmão dele, deputado Luiz Miranda, era falsa. Logo depois, Onyx foi desmentido pela própria Precisa Medicamentos. A representante no Brasil, Dabará Biotec, fabricante do imunizante, reconheceu a veracidade da nota, que é conhecida como invoice. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ainda que teria pedido no dia 22 de março ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que verificasse a denúncia. Mas como Pazuello deixou o cargo no dia seguinte, a missão teria sido passada a Elcio Franco, número 2 da pasta, que afirmou não ter encontrado irregularidades, quatro dias antes da sua exoneração. A história da compra do imunizante indiano é longa. No dia 5 de janeiro, ao saber das negociações do Ministério da Saúde para a compra da Covaxin, o Itamaraty enviou o ofício à Anvisa alertando sobre o processo de autorização para uso emergencial da vacina na Índia, que tinha sido considerado opaco. No dia 15 de janeiro, um novo alerta da Embaixada Brasileira na Índia sobre o alto preço exigido para a contratação, 15 dólares cada dose. Apesar de tudo, no dia 25 de fevereiro, o governo assinou o contrato para a compra de 20 milhões de doses por 1 bilhão e 600 milhões de reais com a Precisa Medicamentos. A pressão para o pagamento antecipado das doses, não previsto no contrato, foi relatada pelos irmãos Miranda ao presidente Bolsonaro. O presidente entendeu a gravidade, olhando os meus olhos, ele falou, isso é grave. E falou, vou acionar o DG da Polícia Federal. Só hoje, o ministro da Justiça, Anderson Torres, enviou um ofício à Polícia Federal pedindo a abertura de inquérito para investigar a suspeita de corrupção na compra do imunizante. Ontem, o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI, apresentou ao STF notícia crime por prevaricação contra Bolsonaro, que se defendeu. Me acuso agora de corrupção virtual. Não recebemos uma pola de vacina, não paguei um centavo e estou me acusando de corrupção. Na realidade, ele está tentando desviar o foco, dizer que se não chegou a vacina, ou se, no fim das contas, não foi pago, não houve corrupção, mas houve uma clara construção de um mecanismo que, ao que tudo indica, era de tentativa de corrupção. E quatro meses depois da assinatura do contrato, a Precisa Medicamentos entrou com o pedido de uso emergencial da vacina. Não faz sentido, em 2021, quando nós temos vacinas que são comprovadamente seguras e eficazes, o Ministério comprar vacinas que ainda estão em estudo. A Procuradoria-Geral da República pediu à ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que espere a conclusão da CPI da pandemia para dar prosseguimento à notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação. O pedido partiu do Vice-Procurador-Geral, Humberto Jaques de Medeiros, para que não haja concorrência de investigações envolvendo o mesmo caso.